Os gastos que eu tenho nos capiões. O primeiro gasto é a taxa judiciária, o segundo gasto é a citação. A citação, vamos calcular os confrontantes, lá direito, lá de esquerdo, fundos. Então nós vamos ter, em média, quatro citações. Se tiver algum herdeiro, alguém a mais. Normalmente nos capiões, depende muito do caso concreto, mas são quatro citações, de quatro a seis. Pode ser mais, dependendo da quantidade de vizinhos, mas é de quatro a seis, mesmo sendo apartamento, mesmo sendo prédio. Então, calculei quatro citações, nesse caso seu específico. Próximo gasto que vocês vão ter é a perícia. O juiz vai nomear um perito para fazer a chamada topografia. O perito, pela metragem do imóvel, vai cobrar uns 500 reais, daqui um ano, um ano e meio. Já no finalzinho do processo, o perito vai lá e faz uma planta, faz um memorial descritivo. Esses são os gastos que vocês têm para fazer o uso de capião no Brasil. Você vê que não é nada absurdo, não? Por que eu falo que não é nada absurdo? Porque, poxa, o uso de capião vocês estão transformando a posse, que é uma situação vulnerável, em registro, né? Uma situação de propriedade. Então, essas custas não são gastos, são benefícios, né? Eu não entendi muito bem a custa da citação. A citação funciona assim. Nós vamos citar sempre os confrontantes. Então, os vizinhos do lado direito, os vizinhos do lado esquerdo, os vizinhos do fundo. Quando eu tenho parede com parede, vamos dizer que do lado direito eu tenho um vizinho só. É uma citação. Já do lado esquerdo, eu tenho dois vizinhos. Já são duas citações, porque parede com parede é vizinho. O fundo é a mesma coisa. Então, para você desenhar aí na sua cabeça, eu entendi já, mas só para você entender, são quatro unidades por andar. Então, faz parede com parede apenas com um, depois tem dois de frente, né? É. Na verdade, o apartamento, nós não vamos citar os confrontantes do prédio. É os confrontantes do terreno do prédio. Não é os confrontantes do apartamento, né? É os confrontantes do prédio. Então, do lado direito, do lado esquerdo, dos fundos. É essa citação que nós vamos fazer. O lado direito tem um condomínio de casas. Ah, não, mas é citado sempre na pessoa do síndico. Porque se fosse assim, já pensou, gente? Tá louco. Olha, tem 300 moradores. Perdeu, não dá para fazer mais os campeão. Fica muito caro, né? Então, não sei, tem uma vila de casas. Não, não. Vai citar o síndico. O síndico, a administradora. A mesma coisa, a pessoa jurídica, né? Eu vou citar o sócio representante. O responsável legal. Tá.